The E FABU BOKU IMATURA Aqui com mais um vídeo, galera E estamos aqui com mais um vídeo de Skywars Central Pra jogar uma partida bem GG Estou aqui com meu amigo Bivocraft Se apresente Então eu vou jogar aqui uma partida de Team Skywars Acho que vai ser 3 ou 2, né Vamos ver o que vai ser Então a gente já volta Então, já volto Voltamos, galera Aqui, é que o Pivo estava gravando Aqui, eu já voltei com o vídeo aqui Mas eu sou imaturo e galera Estou aqui com o Pivo, o Pivo também está gravando Vou deixar o canal do Pivo aqui no link da descrição E é melhor você deixar o meu canal no link da descrição Nossa, eu estou lentão pra pegar os itens Que eu já estou há um tempo sem jogar aqui Eu também, eu também, eu também Eu jogava aqui faz tempo, cara Eu também, 5 maçãs Peraí que eu vou descer aqui embaixo rapidinho Que eu sei que tem Dimasmante por aqui Dimasmante Vem cá, Dimasmante Cadê Dimasmante? Tá por aqui Calma Vou fazer a espada de Dimasmante Estou procurando o Diamante nessa merda Daí, 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 daí Você vai me dar um? Eu só preciso de mais um Não sei O cara drogou pra um peitoral Cadê o peitoral de Dimas? O cara drogou pra um peitoral de Dimas? Mas depois ele soltou, desgraçado Opa Cadê o peitoral? Pode me dando Ah, pode me dando Pode me dando Pode me dando Só que você pegou o peitoral Tá vendo que eu tô mais fraco que você, mano Ah, não, não Não quero isso pela bosta Eu não tenho que fazer Então eu vou ficar assim Só um minutinho Vai lá Eu vou fazer a espada de Dimasmante Cadê a madeira, velho? Acho que cai lá embaixo Você é louco Eu tô muito desastrado Não vai pro meio da nova Vou fazer lá Oh, caramba É foda esse jogo, hein, mano Tô indo Você matou? Ele explodiu? Cadê você? Ah, esqueci Que aqui é Team Scarlet Não tem baú Velho do céu Tô indo por trás Vai, eu tô indo pro teto Tô indo pro topo Peraí que eu tô chegando aqui em cima É... Tô Vou dropar pedra Joguei, ó Joguei, joguei Vem, sobe, sobe Ixi Tenta subir Se precisar de mais Eu jogo E é E tem o cara ali Que tá fudido, mano Tá uma beleza Ó, eu quero acertar aquele cara dali, velho Acertei Ah, mas ele não caiu Você é louco, velho Eu ouvi, eu ouvi Eu ouvi daqui Eu quero acertar aquele cara Ah, passou e raspou Ah, eu ainda não Eu esqueci de instalar o Optifine Droga Olha aquele cara paradão ali Ah, não Agora eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Vou dropar aqui atrás de você Pega, 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 pega Ah Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui no topo Calma, você não tá pensando em ir lá agora, velho Ai, caramba Que que foi isso, velho Alguém te derrubou? Puta que Ah, não, velho Não Eu morri Eu fui atrás de você Alguém me derrubou por trás Ah, não Quem é o sacana? Foi esse cara aqui Foi esse cara aqui Traiçoeiro Pegando por trás, velho Tá bom Vai, vai Vou expectar você Vai Você consegue, carinha Vai, vai Vai, vai Lembrando, galera Que vai ser duas partidas Que eu vou gravar só Porque Três por enquanto ainda vai ser muito Por um Passado do tempo Talvez eu grave três Então essa aqui Já vamos ver se a gente consegue ganhar Então Já volto Quando o Pipo tiver Prestes a morrer Ou matar algum cara Eu volto Então Já volto E por agora Voltamos aqui Estamos aqui Na última partida Da segunda partida E é no mesmo mapa Porque o cara Me vingar do cara Que me pegou por trás Esse cara é muito sacana Salvou com o Enderpeer E depois caiu Por pura burrice Qual que é melhor, hein? Ah, vamos ver Então, né, parça Opa Ele vinha um pouco bom, hein? Eu também Vem ver que isso aqui Opa Esse Dima livre Que o Pipo deixou É só É só cavar pra baixo Eu sei Onde tem diamante Cava pra baixo Aí Cava pra baixo Ué, por que não vai? Eu sei, velho Tipo, acho que ele é seu fã Quer dizer assim Você é meu fã, cara? Você é meu fã? Caramba Acho que esse é o irmão Gêmeo, hein? Olha aí Ele tá Entrando lá de você, velho Ô, vamos lá pro meio Tem cara Já fazendo um ponte Eu tô querendo muito Deus Mano, eu tô falando Que tem Dima aqui Nossa, eu vou pegar Esse Dima pra você Só porque eu sou legal, velho Aqui, ó Olha aqui Olha aqui, diamante Olha aqui Mano, tem um diamante bem Ah, o cara O seu Seu irmão gêmeo Roubou de você Ele é mais esperto que você Vai pro meio Vai pro meio Ah, é você Confundi você com seu irmão gêmeo Ai, ai Ah, não Agora eu vou matar esse cara Quem você tá pensando Que é essa, eu trouxa Toma Vai, bora pro meio Deixa eu só comer essa carne Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Ih, fui Tô aqui, tô aqui Ai, cara Onde eu caio, velho Ui Os caras aqui Nossa, que combada Vem pro brother Boa Ah, você Pegou a minha kill, velho Vamos lá Ih, eu acho que é no kickback Por que você acha que isso é o M central, hein Você é louco Vai, vamos Vamos lá pra cima Eu tô subindo já pro teto Ih, o cara ali O cara tava me dando flechada Ainda bem que eu tampei aqui Tô indo pro topo Vem pro topo Vem pro topo Vem pro topo, rápido Bom, galera Seguindo aí O vídeo acabou dando um corte Desculpa aí O cara dá zoque O louco O cara tinha me derrubado, galera Ah Ah, velho Não, não, não Fudima de merda Não sei Mano, eu vou expectar o pivo Mas Eu morri Mas não tô nem aí, velho Pelo menos eu tentei Com o tempo É que eu tô aí Fiquei uma semana sem gravar esse card Então tô meio Tô meio enferrujado Então Por um passado tempo Acho que eu vou melhorando Ó Esse Rock Sun aí Que tá aí Foi ele que me matou, mano Bata ele Bata ele Bata ele, pivo Cuidado Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não foi muito bem O que você esperava O pivo sofreu uma migração Eu também Eu disse que ele tava em cima Depois que ele foi atrás de você Que eu ia avisar Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu Falou E tchau Dá tchau aí, pivo Tchau Fui Tchau 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 Tchau